Fala aí galera, beleza? Tudo tranquilo? Bom, seguinte, hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer uma conexão direta usando Zeus, Lib, num servidor MySQL ou MariaDB, hospedado em outro local, remotamente ou de algum provedor. Então, algumas pessoas estão me relatando um erro, então eu decidi testar. Primeira coisa, eu testei no Hostinger, não funcionou, tá? Porque parece que, apesar de ser free, você tem direito a uma base e uma SQL, você tem que pagar pra poder ter acesso remoto, senão sobe o web mesmo. Então, eu encontrei aqui, ó, Free SQL Database, tá? Então, aqui eu consegui fazer os testes, tá? E eu vou mostrar agora como criar a conta. Então, entra aí no Free SQL Database.com. No site principal tem uma opção Free, ó. Vamos selecionar então essa opção Free. Ele vai perguntar seu e-mail. Confirma seu e-mail. E clique em Registrar, tá? Feito isso, você vai receber aí no seu e-mail um e-mail aqui, ó, de suporte, onde você vai ter que clicar aqui pra confirmar o seu cadastro, tá? Confirmando o seu cadastro, ele pede pra você colocar uma senha. Eu vou colocar aqui, 1, 2, 3, mudar, tá? Se alguém quiser acessar a hipoteste, pode acessar. Beleza. Agora, nós vamos entrar com o nosso e-mail. A senha, 1, 2, 3, mudar. Isso, a senha é pra alugar no site, tá? Não é a senha da sua base de dados, tá bom? Se você vier aqui, ó, MySQL Dashboard, ele não aparece nada. Ele pede pra você fazer um upgrade de conta. Tá? Tá? Pede pra você selecionar o país que você está e clica aqui para completar o registro. Olha só que legal. Ele pede pra você selecionar aonde vai ser... vai ficar alocado o seu banco de dados, tá? Vou colocar aqui o K. Salvar. Agora, disponibilizou, ó... uma base de dados até 5 MB, já que é pra teste, nós vamos usar essa. Então, vamos lá. Start New Database. Ele manda esperar um pouquinho, ó, mas ele já criou o host, database namer, e username, passe... é... a senha, né? Password. Ele está pedindo pra você aguardar. Vamos aguardar um tempinho. Quando tudo estiver certinho, você vai receber outro e-mail, tá? Às vezes, galera, tem um detalhe. Ele demora mesmo, tá? Pra disponibilizar. Tipo, sei lá, uns 10 minutinhos. Às vezes, é rapidinho. Tipo, 2 minutos já está aí. Tá? Então, tenha paciência. Ó. Checar seu e-mail. Está vendo aqui em Database Password? Então, significa que ele nos enviou. Olha só. Então, demorou aí uns 3 minutinhos. E nós recebemos aqui as informações pra conexão, tá? Se você quiser testar... Deixa eu ver se eu tenho o Workbench aqui. Não tenho instalado. Mas você pode... instalar aí o cliente MySQL e conectar na sua base, que vai funcionar da mesma forma, tá? Tá? MySQL e Workbench. Vamos lá. Enquanto isso, ó. Você pode acessar o phpMyAdmin. Beleza? Daí você vai informar aqui, ó. Host, que é o seu servidor. O usuário. E a sua senha gerada pelo site. Beleza? Então, nós temos aqui o nosso esquema, a nossa base de dados. Criar tabela. Nome da tabela. Agenda. Vamos criar uma basiquinha aqui. Código inteiro. Autoincremento. Nome. Varchar. Sem. Ele vai poder ser nulo? Não, o nome não vai poder ser nulo. Telefone. Varchar 20. Ele pode ser nulo. E email. Varchar 150, tá? Pode ser nulo também. Clico aqui no salvar. 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 Vamos visualizar aqui. Beleza? Então, está aqui a estrutura. E não tem nenhum registro cadastrado, tá? Beleza? Agora, nós vamos fazer o quê? Vamos clicar aqui no inserir. Nome. Daniel de Moraes. Telefone e e-mail. Executar. Executar. Gerou a query. Vamos ver se ele vai executar certinho. Vamos visualizar. Beleza. Está lá o Daniel de Moraes. Olha só. Como eu cliquei duas vezes, ele incluiu duas vezes. Vamos remover uma aqui. Beleza. Legal? Agora, nós vamos fazer o quê? Agora que o Workbench já está instalado. Vou adicionar uma conexão. Teste. Danezende.info. Hostname. Vai lá no seu e-mail. Copia o hostname. Porta. O usuário. A porta é padrão, tá? Nome de usuário. Vamos tentar conectar. Ele vai pedir a senha. Então, já vamos colar aqui a senha. Beleza. Aqui está a nossa tabela. Nossa base de dados. Nossa tabela. Agenda. Vamos verificar os dados. Está lá o Daniel de Moraes. Então, nossa conexão funcionou. Agora, nós vamos partir para o Lazarus, tá? Abra aí seu Lazarus. Aqui, nós vamos precisar do Zeus Access. Funciona em Delphi também, tá, gente? Então, lá embaixo. Nome do usuário. Você vai colocar o username. Depois, transação, protocolo. Você vai colocar, então, o MySQL. Tá? Ou o MySQL 5, que seja. Porta 3306. A senha é a senha aqui do seu banco de dados, tá? Host name. Você vai colocar aqui o seu servidor, ou o IP, se for de uma filial, sabe? Database name. Então, você vem aqui, database, e coloca aqui sua tabela. Vamos entrar e conectar. Ó, ele reclamou aqui, ó, de umas bibliotecas, tá? MySQL. Leap. MySQL. O que que acontece? O que que acontece? Se eu estivesse no Windows, ele ia reclamar das DLLs, já que eu não tenho uma SQL instalada aqui nesse PC, nesse notebook. Então, eu preciso da DLL instalada, pra que possa funcionar, tá? No Linux, no Mac, não é diferente. No Mac, faz tempo que eu não tenho, então, eu não lembro como faz pra instalar uma SQL, porque na época que eu tinha, eu nunca precisei. Aqui, você vai dar um sudo, apt-get, install, e vai colar aqui o libclient, tá? Vamos ver se vai resolver. Não resolveu. Vamos tirar o SO. Beleza. Então, o nosso comando ficou, sudo, apt-get, install, lib, mysql, client, asterisco. Ok? Vamos dar F12 aqui, vamos ver se vai aceitar uma conexão. Beleza, aceitou. Então, nós já estamos conectados remotamente. O que você vai precisar aqui? De uma ZQuery, de um ZUpdate, e aqui da Data Access, você vai precisar de um Data Source. A minha ZConnection, eu vou mudar o nome pra Conexão. A minha ZQuery, eu vou dar o nome de QR, que é de Query, Agenda, tá? O meu Update, eu vou dar o nome de UpAgenda. É óbvio que você pode dar qualquer nome, tá? DataSource, DS, Agenda. O meu Data Source vai ser ligado ao Dataset com o QR Agenda. Aqui no QR Agenda, eu vou marcar a minha conexão. E vou selecionar aqui o Update Objeto para a Agenda. Vou clicar duas vezes aqui no Agenda, no Query. Clico no botão direito, adicionar campos. Opa, ele reclamou aqui que a Query está vazia. Então, você vem aqui no SQL da nossa Query e select asterisco from Agenda. Tá? Vamos ativar aqui a conexão. Ativou. Então, clica duas vezes, botão direito, adicionar campos. Já puxou todos os campos da tabela. Legal. Você vem aqui em UpAgenda, manda selecionar Primary Key e gera o SQL. O que ele vai fazer? Ele vai gerar o SQL de modificação, inserção e de exclusão. Feito. Primeiro passo está dado. Agora, nós vamos fazer o quê? Vamos aqui em Data Controls, F12. Vou colocar aqui um DB Grid. Vou alinhar ele no final aqui da página. Meu Lazarus aqui no Linux está dando uma bugada. Você viu, né? Toda vez que eu adiciono alguma coisa aqui, ele dá um pauzinho. Além do Label, vou colocar DB Edit. Vou copiar aqui. Vou selecionar todos os DB Edits e vou marcar aqui o DS Agenda. O primeiro DB Edit vai ser o código. Observe que ele já pegou o que está lá no site. O segundo vai ser o nome. O terceiro vai ser o telefone. E o quarto vai ser o e-mail. Tá? Vou colocar também um DB Navigator. E vou linkar o Data Source com o DS Agenda. Tá legal? Vou clicar duas vezes no DB Grid. Vou mandar adicionar os campos. Epa! Seleciono o DB Grid e aqui no Data Source o DS Agenda. Agora sim. Adiciono os campos. Seleciono aqui o campo código, por exemplo. Define o tamanho dele. O campo nome também, porque está gigantesco. Vou colocar 200 aqui. O campo telefone eu vou colocar 100. E no campo e-mail eu vou colocar 300. Observe que isso fez o alinhamento aqui das colunas. Agora, o que eu vou fazer? Label. Vamos vir aqui no Favoritos para ser mais fácil. O Caption dele. Código. Label 2. O Caption é nome. Telefone. E por último o e-mail. Beleza? Aqui na conexão eu vou desconectar agora. E vou fazer o seguinte. Seleciona aí seu form. Tá? Com o form selecionado, você vem aqui nos eventos. E na hora que ele criar o form, você vai fazer o quê? Conexão. Open. Open não, é Connect, tá? E na hora que você fechar o form, além de Open Connect, você vai precisar abrir a tabela. Então você vai lá dar um qr.agenda.open. Quando você fechar o form, ou um close, você vai dar um qr.agenda.close close e um conexão disconnect. Tá? Aqui na conexão, seleciona a propriedade dele. Lá em evento, ó. Depois de conectar, after connect, você vai colocar o quê? Uma show message conectado com sucesso. E no disconnect, desconectado com sucesso. Beleza? Vamos salvar aí o nosso projeto. Vamos criar uma pasta. Acesso MySQL. Nome do projeto. Acesso MySQL. e a nossa unit vai ser o principal. Tá? Se você quiser mudar o nome do form, você clica aqui no formulário. Põe lá em favoritos, name, FRM, principal. Legal? Vamos compilar agora? Vamos? Ó, conectou com sucesso. Já abriu nossos dados. Beleza? Vamos adicionar mais um aqui? João. O telefone do João. E o e-mail é joao.hotmail. Ponto teste. Tá? Cliquei em salvar. Já salvou o João. Se eu quiser incluir mais um, vamos lá. Adder, telefone do Adder, e-mail, Adder, arroba teste. Beleza? Então, estão todos cadastrados. Se você quiser dar o refresh automaticamente, você vem aqui no after post da sua QR agenda, eventos, after post, QR agenda ponto refresh. Tá? O after post, obviamente, é depois de você salvar. Então, vamos compilar de novo. Conectou com sucesso. Vamos adicionar aqui. Vamos adicionar na Maria. Telefone da Maria. O e-mail é maria bebê arroba teste. Salvou? Agora ele já salva e dá o refresh. Beleza? Bom, se você gostou, dá um joinha aí, que isso me ajuda muito. E, óbvio, se puder compartilhar, cara, agradeço de coração. Tá? Ah, detalhe. Vamos lá agora no my, no PHP Admin, lá do nosso site, e vamos mandar visualizar novamente. Beleza, ó. Todos cadastrados. Joia? Muito bom, né? De novo, hein? Clica aí. Se inscreva no canal. Tem um monte de vídeo. Então, uma sequência, ó, 40 vídeos eu preciso editar, eu tô sem tempo. Mas, logo, logo, vai estar tudo postado. Um abraço. Até mais. Tchau.